Fala galera, bom dia, vou compartilhar com vocês hoje um pouquinho da minha rotina Como gestor de tráfego e também como dono de uma agência que a gente presta assessoria de marca digital E aí eu vou mostrar pra vocês mais ou menos o que a gente faz aqui na parte do meu dia Que talvez vocês gostem E eu já começo fazendo uma boa leitura São 4h40 da manhã Eu acordo geralmente nessa hora, 4h30 por aí E começo lendo, então vamos nessa Bom, depois de mesmo um pouquinho, quase 1h, eu gosto de dar uma saída aqui E primeiro, dar uma olhada no dia E olhar aqui minhas plantinhas, que eu sou apaixonado falando minhas plantas agora Olha só, aqui é um pé de amora Tem uns amorinhas aqui E aí eu sempre dou uma conferida Pra ver se já tem algum Como essa Pra don, que don é apaixonado E aí eu vou olhar Minhas plantinhas, ver como é que estão Os frutos A piscina tá horrível porque choveu, te cortou a grama aí Horrível Mas tem muitas frutas aqui, muitas coisas aqui em casa E aí essas alças do que quiser, essa é E aí tem uma, vou mostrar pra vocês E aqui ó Essas coisinhas brancas aqui São jaú de cabas Estão perto de sair também Então tem uma Quantidadezinha legal Minha roseira As rosas já estão morrendo Mas eram rosas, rogas de muitas rosas aqui Eu também gosto da piscina E dá uma olhada aqui, hoje o céu não tá tão bonito Tá fazendo frio aqui Mas É legal, tá chovendo bastante então Então Agora eu vou Esperar meu parceiro Quando o don acordar, que ele acorda cedo também Hoje até dormi um pouquinho mais Aí dou uma corda e aí eu vou Fazer as coisas de pai Assumir como pai E Enquanto ele não acorda Curto um pouquinho aqui na 13 E de vez em quando até assisto uns vídeos Pra estudar Outra coisa assim Enfim, mas Hoje eu só vou Curtir aqui e ler um pouquinho mais Que ontem foi feriado Eu acabei nem lendo tanto que a gente teve que sair Então Vamos nessa Uma curiosidade Daqui É 85% dos meus negócios Só um 100% online O que vocês vão ver hoje É a parte De uma das minhas empresas Que é a parte de assessoria E Uma das que eu prezo muito É estar perto de minha família E Para estar perto dela Eu usei uma parte da casa Pra fazer empresa Eu vou mostrar pra vocês Uma coisa também legal Que eu tenho um espaço legal aqui Que eu gosto Que é pra desenvolver minha mente E estudar E aprimorar os negócios Deixa eu apresentar um pouquinho aqui Da empresa pra vocês Bom Essa é uma pré-sala Tem aqui um sofazinho Televisão Videogame Tem aqui A Dumbink Que é uma das empresas Da gente A Demart também A Demart foi a primeira empresa Que a gente teve Do grupo E aí tem a Dumbink E uma parte da Dumbink aqui E olha só que legal Eu tenho esse Essa mesa aqui Ela é uma mesa pra Quando a gente estiver fazendo gravações Na outra sala É O pessoal trabalhar Porque tem pessoas Que ainda vem presencial aqui Tem pouco Mas ainda vem E aí O que eu faço Durante isso É meu canto de estudo E de leitura Porque Eu leio também Durante o dia E aí Eu uso esse canto Pra estudar Aquele caderninho Pra fazer as notações Aqui é meu Kindle E meu fone aqui Eu uso Como abafador Pra poder ler Se tiver muita zoada Enfim E a luminária Que eu gosto também De ler ali A luminária Então Eu fico aqui Geralmente está Dua Priscila ali Brincando Enfim Tem algumas plaquinhas ali Da Dumbink Monetiza também Que a gente Você pôr E contemplar Essas plaquinhas aqui Em 2020 10 milhões 4 mil 3 milhões 750 mil 4 mil 450 mil Algumas são Minhas E outras são Da empresa Porque tem O negócio E aqui Aqui é onde a gente faz Tem a parte de gravação Você vai ouvir Até a diferença Do áudio Você vai ouvir Os passarinhos ainda Porque então Os passarinhos Ficam aqui também Mas a gente isola Quando vai gravar E aqui tem Toda essa parte aí Meus livros Minha parte Tem um quadro branco aqui Alguns Alguns Muitos tripés E coisas de iluminação Mesa Equipamento Câmera A parte que eu gosto Aqui também Que é a minha Radiola Eu sou um velho E aí eu gosto De ouvir Minha radiola Aqui durante o dia Eu uso essa mesa Também Para ler Meu QG Que eu uso aqui Para gravar E para Trabalhar E aqui Todos os meus livros E minhas coisas Minhas coleções Todas Meu chefão Todos os livros Aqui tem Pepita Vocês já devem ter visto Isso aí No meu Instagram Tem essa parte De parecida Que é legal Tem isso aqui Até Que é coisa de avó Não sei se vocês Conheceram isso Mas Isso aqui é para ser Pequeno Mas Olha que legal Esse foi lá Em Canela Que a gente teve E aí Tirou essa foto E fez aqui Negócio que foi legal Eu gostei Então Esse é mais um pedacinho Da Empresa E que a gente usa Para Trabalhar Com a parte De gravação Que as vezes O pessoal vem aqui Para gravar A gente grava vídeo É Para Evento também A gente faz cursos Treinamentos aqui Mas É É a menor parte Do meu negócio Apesar de ser um negócio Muito bom Mas é a menor parte E Ah Tem um detalhe As pessoas que vêm aqui Quando eu lembro As vezes eu esqueço Elas assinam E tem A assinatura De dom E A primeira Fazer o nome dele E aí Tem a assinatura Dele aqui É Que a minha família É muito importante Para mim Então É isso aí Vamos Estou trabalhando Ali Lembrei disso De esse pedacinho De tudo Mas daqui a pouco A gente vai Para o trabalho Prontamente dito Bom Cheguei aqui Já No meu QG E Vamos começar Os trabalhos A primeira coisa Que eu faço Aqui É Olhar As campanhas De manhã cedo Eu sempre gosto De olhar as campanhas Ver Tudo que foi feito O que aconteceu De todos os clientes Eu vou Até partir do vídeo Aqui que eu vou deixar É Sem mostrar exatamente Vou deixar um blues Para vocês Para não abrir Os clientes Da gente aqui Mas Alguns dados Que eu vou mostrar Para vocês Beleza Eu vou deixar Desfocado assim Já Mas Aqui são as contas Que a gente tem De análise Que a gente tem que fazer No dia Só do Facebook Além das contas De Google Que a gente também Vai fazer Talvez Separar De para estudar Mas aí Já vamos Meter a mão Né É Eu assumo Algumas contas Mas Tem da equipe Aqui também Né Da empresa A gente distribui As contas Aí Para os profissionais De acordo Com a melhor Optidão deles Né Porque Como a gente Atende Diversos nichos E segmentos A gente Acaba Deixando Algumas contas Para alguns Especialistas Que se destacam Melhor Naquele segmento Então A gente faz Essa distribuição Aqui Para ficar até Melhor E E Optimizar Os resultados Né E sempre A gente tem Reunião Onde o pessoal Compartilha As estratégias O que é que está Sendo usado Para poder Aprimorar Para outros negócios Porque Uma coisa Apesar de ser Um nicho Diferente A gente consegue Ver a estratégia Que está sendo Aplicada ali E replicar Para outros Né Então a gente Faz esse Compartilhamento Que ajuda Muito nos Resultados Tem uma coisa A gente faz Aqui também Quando a gente Quando a gente está Fazendo análise A gente Manda Para o Cliente Se tiver Algum Anúncio Que a gente Fez Se tiver Comentário Sem resposta A gente Manda para ele E dizendo Que tem Comentários Para que ele Possa converter Esse pessoal Que comentou Em vendas Porque as vezes As empresas Estão corridas E acabam não Vendo Essas informações Então A gente Manda também Isso aí Que é um Diferencial Que a gente Tem aqui E Outro Diferencial Nosso É Fazer Essa análise A gente Tem uma Dashboard De a gente Ver O que Está acontecendo Lá No site Dos nossos Clientes O que Está acontecendo Nos Anúncios Do Google No Facebook Tudo isso A gente Faz essa análise Tem aqui Todas as Informações De onde Estão Vindo as Pessoas Qual São os Eventos Que Aconteceram Quais São Os Sites Enfim A gente Tem todas Essas Informações Aqui Rastreadas Esse Painel Por exemplo Tem Sete Oito Deixa eu Deixa eu Olha aqui Acho que São Volta aqui Para Uma Normal Aqui Ó Eu tenho Aqui Todas Essas Informações Então É uma Dash Bem Completa Que a gente Faz Porque A gente Usa Aqui Com As Informações Que a gente Precisa E A gente Sabe Exatamente Por Exemplo Qual Foi O Evento Qual Foi A Campanha De onde É Que Vieram As Pessoas A Mídia A Origem Quantos Eventos Tiveram E A gente Pode Botar Data Enfim A gente Vê Todos Esses Dados Que São Importantes Para Tomada De Decisão Na Gestão Bom Agora São 8h38 Da Manhã E As Minhas Funções Como Funcionário Porque Eu sou Funcionário Também Da Minha Empresa Dessa Parte De Assessoria Ela Já Se Encerrou Então Já Terminei Tudo Que Eu Tinha Para Fazer Hoje Então Hoje É Sexta Feia Então Teoricamente Sextou Vou Ficar Sem Fazer Nada Não Por Porque Tem Outros Negócios Que Estou Rodando Que Eu Tenho E Alguns Que Estou Aprimorando E Por Isso A Fazer Mais Algumas Atividades Aqui Porém Da Empresa Teoricamente Eu Fechei Eu Não Preciso Mais Fazer Nada Já Mandou Proposta Tem Toda Equipe Já Bem Alinhada Com Os Processos Bem Definidos É Um Negócio Muito Bom Porém Você Tem Que Ter Um Processo Bem Definido E Algumas Estratégias Porque Para Chegar Nesse Nível que eu estou aqui nesse mercado, então é bom para o cliente, é bom para a gente e a gente agiliza esse processo. Então, apesar de ser curto, o meu dia começa muito cedo e o trabalho acaba também muito cedo, é basicamente isso que é o que eu faço todos os dias e que é possível para qualquer pessoa fazer, basta que ela tenha conhecimento e saber onde buscar esse conhecimento, beleza? Então, é isso aí, espero que vocês tenham gostado da minha rotina, deixa aí o curtir, se você quiser deixar um comentário é legal também, se quiser saber mais alguma coisa da rotina, de alguns processos, manda aí nos comentários e se inscreve no canal, beleza? Grande abraço e até a próxima!